Olá amigos, eu vou gravar esse aqui, vou ver se eu vou dormir, eu não tô bem sabe, eu posso ter pressão forte, eu tô muito remédio, então eu gosto de cantar, não posso parar, acho que eu vou dar as minhas gargantas, eu gosto de cantar também, eu vou dar uma força, que eu vou dar um sininho, mandar para um amigo, eu agradeço, obrigado meu de coração e quem escreveu também, quem ajudou, quem deu uma força. Obrigado de coração mesmo. Obrigado.